Furtos de fios de cobre continuam em todo o Distrito Federal. Teve caso na Asa Norte e em Ceilândia também. Coloca na tela, desenrola na tela, Cláudio. Imagens das câmeras de segurança de uma casa na 710 Norte flagraram o criminoso em ação. O caso foi durante o dia, na segunda-feira. O homem de casaco vermelho com capuz pula a cerca e entra. Minutos depois, ele aparece novamente jogando um saco com vários metros de fios de cobre e alumínio. A segunda delegacia de polícia recebeu uma denúncia e conseguiu prender o larápio. Na DP, os agentes identificaram que o mesmo ladrão também havia sido flagrado em outro furto na 212 Norte. Ele aparece indo embora com um carrinho com alguns objetos e mais fios de cobre. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, foram registradas 1.331 ocorrências relacionadas a furtos de cabos de energia aqui no DF. Um aumento de 131% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados pouco mais de 570 casos. No início da semana, a 23ª Delegacia de Polícia realizou a Operação Caverna para investigar esse tipo de crime. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em casas em Ceilândia. Os investigados são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada na prática de furtos de fios de cobre. Os ladrões trabalhavam em uma empresa de telefonia e aproveitavam a experiência na manipulação desse tipo de material para praticar os furtos. Mas o que realmente está por trás desse tipo de crime? A compra e venda é realizada com muita facilidade, com uma punição muito fraca. As pessoas, os comerciantes que adquirem esse tipo de material também não têm a mínima necessidade de comprovar de onde é, qual é a origem daquele material que foi furtado.